Este agora é o Hino do Bom Jesus e dos Navegantes de Floros, quando eu era de Gairo Lá. O Armônio está um pouco ruim, mas mesmo assim dá para dar uma ideia como era o Hino do Bom Jesus. O Armônio está um pouco ruim, mas mesmo assim dá para dar uma ideia como era o Hino do Bom Jesus. O Hino do Bom Jesus e dos Navegantes de Florianópolis, quando eu era de Gairo Lá, eu era de Gairo Lá, eu era de Gairo Lá. O Armônio está um pouco ruim, mas mesmo assim dá para dar uma ideia como era o Hino do Bom Jesus. O Armônio está um pouco ruim, mas mesmo assim dá para dar uma ideia como era o Hino do Bom Jesus.